Olá pessoal, sou o professor Mário Lima do canal Intermat, vamos aí com mais um vídeo para vocês, tá? Antes da gente começar a questão, vou pedir para você, se não é assinante, assinar o nosso canal, deixar lá a sua curtida, seu comentário, tá bom? E dizer o seguinte, o último vídeo meu tem um erro lá, um erro bobo, porque eu apliquei a distributividade errada, fui zoar o Cássio, fui zoar o Cássio, que é um ex-aluno meu, que sempre tem a mania de mandar uma solução brilhante para mim e acabei errando, mas ele tem medo de vir aqui gravar, tá bom? Tá registrado, tem medo de vir aqui gravar. Então vamos lá pessoal, brincadeiras à parte, vamos lá. Essas são as questões que eu criei aí para quem vai fazer prova para Ipicarco, Léus Naval e tal, tá? Nada demais não. Você tem um motociclista, viajou 160 km com velocidade de 80 km por hora. Então tá aqui ó, vamos dizer que aqui você tem uma cidade A, né? E aqui você tem uma cidade B, tá? Ele viaja, a distância entre essas cidades, 160 km. Então ele viaja a 80 km por hora. Então qual é o tempo que ele vai gastar? chamar esse tempo aí de T1, é 160 km, dividido pela velocidade de 80 km por hora. Então ele gasta exatamente 2 horas. Como a resposta aparece em minutos, eu já vou transformar isso aqui. Ou seja, T1, já vou me antecipar, é 2 vezes 60, 120 minutos. Bom, aí vem a volta. Na volta, ele faz metade do caminho. Então ele vem daqui do B para o A, né? Metade do caminho são 80 km. Ele faz 80 km a 60 km por hora. Então esse tempo que eu vou chamar de T2, vai ser 80, dividido pela velocidade, né? Tá? Certo? Então ele vai gastar o quê? Ele vai gastar 4 terços simplificando aqui. 4 terços da hora. Então 4 terços de 60. Ou seja, ele vai gastar 80 minutos. Esse é o tempo T2. E a outra metade, quer dizer, os 80 km restantes, ele usa 100 km por hora. Você vai ter um tempo T3, que vai ser 80, dividido pela velocidade, que é 100. Passando esse, isso seria hora, né? Passando para minutos, eu vou multiplicar por 60 aqui. E vou ter, então, 48 minutos. A pergunta dele é quanto tempo gastou na ida e na volta. A soma dos tempos, né? T1, mais T2, mais o T3. Então você vai ter 120, 200, mais 48. 248 minutos. É a resposta do nosso problema. Letra A. Bom? Bom, pessoal. Essa questão aqui é uma questão interessante. É bem legal essa questão aqui. Ele fala o seguinte. Sabendo que 2 elevado a A, mais 2 elevado a B, mais 2, mais 2 elevado a C, mais 4, é igual a 145, onde A, B e C são números naturais, né? Podemos afirmar que... Aí vem aqui algumas opções para você. Tá? As opções. Bom, para resolver esse problema, a gente tem que conhecer um detalhe, que é o seguinte. Todo número natural, ele pode ser escrito de forma única, através de um certo número de potências de 2. Por exemplo, quando eu tenho 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 é 1. Quando eu tenho 2 elevado a 1, eu tenho 2. Então, repara, o 1, ele pode ser escrito como 2 elevado a 0, uma potência de 2. O 2, ele pode ser escrito como 2 elevado a 1, que é 2. Ou poderia ser... Ou poderia ser... Bom, mas aí no caso seriam potências distintas, né? Já o 3, o 3 seria uma soma, né? 3 seria a soma de quem? O 3 seria a soma, por exemplo, do 2 elevado a 0 com o 2 elevado a 1. Então, o 4, o 4 seria o 2 o quê? Ao quadrado. Certo? O 5... O 5 eu posso escrevê-lo como sendo o quê? Como sendo o 2 elevado a 0 mais 2 ao quadrado. Certo? O 6 seria quem? 2 elevado a 1 mais 2 ao quadrado. O 7... Pode ser escrito como sendo 4 mais 2 mais 1. 6 mais 1. 7. O 8 é o 2 ao cubo. Certo? Então, esse fato aqui é interessante. Todo número natural, ele pode ser escrito de forma única através de uma, né? Ou da soma de algumas potências de 2, de forma única. Então, a gente pode observar o seguinte. 2 elevado a 5 aqui daria 32. O 2 elevado a 6, 64, né? Vai ser multiplicando por 2. 128. O 2 elevado a 8 já daria 256. Bom, repara o seguinte. Como, né? Como aqui a soma é ímpar, o número é ímpar, se o número é ímpar, necessariamente ele vai ter que ter uma potência 2 elevada a 0. É o 1, né? Óbvio, né? Isso é óbvio, porque se ele não tiver essa potência, a soma, ele terá que ser um número par. A soma de potências de 2 vai dar um número par. Então, ele tem que ter o 2 elevado a 0. E repara, como ele fala que a, b e c são naturais, não caberia 0 aqui, né? Porque aí o b teria que ser menos 2. Nem 0 aqui. Porque o c teria que ser menos 4. Então, obviamente, o que vai acontecer? Esse 1 que eu vou ter que ter, ele vai ter que ser proveniente do a. O a elevado a 0. Tá? Bom, se o a elevado a 0, isso aqui, ó, tudo isso é desnecessário, né? Tudo isso é desnecessário. Tá? Bom, agora eu vou ver quais são as potências, essas duas potências, para dar a soma 144. Olha, através de um pouquinho de esforço, eu noto que o 2 à quarta, né? o 2 à quarta, mais o 2 à sétima, vai dar exatamente quem? 16, mais o 128. Ou seja, vai dar o 144. Com esse 1, vai dar o 145. Beleza? Então, eu já sei que essas potências tem que ser o quê? Tem que ser 2 à quarta e 2 à sétima. Bom, é... se eu fizer, né, o B, o C mais 4, tá? O C mais 4 sendo igual a 4, isso vai dar o C igual a 0. Perdão, o C... É, o C igual a... O C teria que ser 0. Tá certo? E o B mais 2 teria que ser 7, né? Logo, o B teria que ser 5. 5. Isso satisfaz o problema. Tá? Satisfaz o problema. Isso, se você considerar o 0 sendo natural. E nós consideramos, porque usamos, né, o... Usamos ali o... O A igual a 0. Agora, a gente teria uma outra possibilidade, que seria o qual? O B mais 2 C é 4. Tá? B mais 2, C é 4. E... B mais 2, C é 4. E aí, no caso, C mais 4 teria que ser quem? Teria que ser 7. Tá? Seria uma outra possibilidade. possibilidade. Aí você teria o B igual a quem? Igual a 2. E teria o C igual a 3. Eu realmente, quando fiz o problema, eu não percebi isso. Tá? Agora, vamos ver se isso conduz a mais de uma solução. Se fosse uma prova discursiva, eu teria que ter esses três valores. A igual a 0, B igual a 5, e C igual a 0. Ou então, A igual a 0, B igual a 2, e C igual a 3. iria admitir duas soluções. Agora, vamos ver aqui. Se C for 0, B é menos 9. Não serve. Se C for 0, B é menos 7. Não serve. Se C for 0, o B é 1. Não serve. Se C for 0, o B é menos 1. Não serve. Então, aqui, tá eliminada essa possibilidade. A correta deve ser essa. Se a correta é essa, vamos começar a substituir de baixo para cima. Tá? 3B. 3B é 6 menos 3C menos 3. Essa aqui é verdadeira. Tá? Se B é 2 e C é 3, essa diferença teria que ser menos 1. Falso. Tá? 2 e 3, a soma aqui teria que ser 5. Falso. Menos 2 e 9, a soma teria que ser 7. Falso. 2 e 3. Aqui, vai dar o quê? 6 e 3, 9. Deu 12. Falso. Então, de fato, só teríamos uma solução. A letra E. Essa possibilidade aqui estaria descartada. A gente teria que considerar, né? mas depois, na hora de resolver descartar, porque ela não vai atender a nenhuma das condições. Tá legal? Esse problema eu achei interessante. Bom, pessoal, esse problema aqui fala o seguinte, seja N pertencente aos naturais, tal que N é maior ou igual a 2 e menor que 12. O valor de N para o qual 1 sobre N é uma dízima periódica oposta é? Essa questão é... Ela foi uma adaptação da questão da Universidade Federal do Ceará. Tá? É uma adaptação. Eu aconselho a você assistir o vídeo lá no canal do Edinho sobre dízimas. Tá? Ele explica isso aí muito bem e você mataria a questão. Ou então, né? Lá o... o livro do nosso grande mestre relativamente, né? O nosso amigão guru assumido, mas está ganhando muita grana, não tem vindo aqui. Tá bom? Então, olha só, gente, ele quer uma dízima periódica composta. Ora, de cara, eu elimino essa opção. Tá? Por que que eu elimino essa opção? Porque no denominador de uma fração do tipo 1 sobre n, quando aparece fator 2, fator 5, ou fatores 2 e 5, você tem um decimal exato. Então, aqui, ó, eu elimino o 5, eu elimino o 8. Tá? Aqui, porque tem o fator 5, vai dar um decimal exato, uma casa decimal só. Aqui, o fator é 8, é 2 ao cubo. Você vai ter, se eu não me engano, 3 casas decimais, porque é 2 elevado ao cubo. Aqui, você tem fatores 2 e 6, 2 e 3, perdão. Tá? Então, você vai ter dízima. Aqui, você tem apenas o fator 7, você vai ter dízima. E aqui, você vai ter o fator 9, tá? 3 ao quadrado. Então, você vai ter dízima também. Agora, aí, a questão é descobrir quem é a composta e quem é a síntese. Tá? a simples 1 sobre 7 vai gerar uma dízima periódica simples com 6 casas decimais. Tá? 6 casas decimais. Por que 6 casas decimais? Porque é exatamente a função de Euler menos 1. E a função de Euler, quando P é primo, ela é P menos 1. Então, isso seria o fio de 7. você teria 6 casas, 6 algarismos no período. Então, aqui vai gerar uma dízima simples com 6 algarismos no período. Perdão, aqui não. Aqui no 7. Então, aqui não interessa. certo? Bom, no 9, é uma periódica simples, porque a fração geratriz seria 1 nono. Para a fração geratriz ser 1 nono, você vai ter que ter 0,111. Evidentemente, a única opção que te interessa é aquela que aparece o fator 2 e o fator 3. Então, vai dar a fração em sexto e isso vai dar uma composta. Isso vai dar uma composta, porque, além do fator 2, tem um outro fator diferente do 2 e do 5, que é o 3. Poderíamos conferir dividindo. 1 por 6 não dá. 0,10 vai dar 1. Vai aparecer aqui a parte non-periódica. Contou 6, contou 0, dá 6, né? Deixa eu ver se é isso. 1 dividido por 6. 6 vezes 6, 36. Vamos fazer essa continha aqui direito, devagar. para não dar 0, 1 por 6. Aí, você vai ter 0, botou 0, dá 1, resto 4. 40, 6, resto 4. 40, 6. Então, você tem aqui o aparecimento de quem? Do ante, período, ou parte não-periódica. não-periódica. Então, essa aqui é a única que vai te fornecer uma dízima periódica composta. Tá legal? Tá legal? bom, gente, essa questão também foi uma questão adaptada. Eu não vou nem zoar o Cássio mais, porque certamente ele vai cartear um valor aqui, né? Ele vai jogar o valor aqui. E o valor é fácil de descobrir, né? O valor é fácil de descobrir. mas o intuito da questão não é essa, né? O intuito da questão é que você resolva a equação irracional. Porque nem sempre é tão fácil a gente olhando descobrir um valor que seja a raiz. Aqui seria relativamente fácil. porque se eu fizer x igual a 1 eu vou ter 5 menos 1 4 raiz de 4 é 2 menos 1 2 menos 1 vai dar 1 então, logicamente p vale 1. Tá? Então, seria fácil. Mas uma prova discursiva isso não seria aceito, né? E nem sempre também é tão simples é descobrir, né? Essa raiz porque ela poderia ser um outro tipo de valor tá? que não que não o valor 1 o valor 1 então o negócio é resolver é irracional mesmo resolvendo irracional eu vou levar os dois lados ao quadrado eu vou ficar com 5x menos 1 igual a 1 mais 2 raiz de x mais x e isso vai se transformar em 4x menos 2 igual a 2 raiz de x dividindo isso tudo dividindo isso tudo por 2 eu vou ter 2x menos 1 igual a raiz de x elevando isso ao quadrado tá? eu vou chegar na equação do segundo grau aqui, ó 4x ao quadrado 4x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a x isso vai caminhar pra 4x ao quadrado menos 5x jogando esse x pra cá deixa eu endireitar aqui menos 5x mais 1 igual a 0 tá? cai numa equação do segundo grau o Edinho ele arruma uma malandragem aí ele arruma uma malandragem e ele faz o seguinte ele troca quando aqui é 1 ele troca vou chamar de y, tá? ele troca esse coeficiente o a pelo c então aqui ficaria 1y ao quadrado menos 5y aqui não vai trocar mais 4 ele troca o a com o c por que que ele faz isso? ele faz isso por que aí ele faz por soma e produto aqui você vai ter duas raízes uma facilmente é 4 né? e a outra é e a outra é 1, né? deixa eu ver se tá certo tá tá certo 4 e 1 são as raízes mas veja bem são as raízes dessa equação tá? são as raízes dessa equação da equação original 4x2 menos 5x mais 1 igual a 0 as raízes da equação as raízes passam 4x4 raízes do 4 é 1,5 menos 1,5 vai dar 0 então essa não serve a resposta seria 1 agora vamos provar por que que isso que o Edinho faz dá certo dá certo pelo seguinte imagine a equação do segundo grau ax2 mais bx mais c igual a 0 tá obviamente o a sendo diferente de 0 digamos que alfa diferente de 0 é uma raiz dessa equação tá muito bem se ela for uma raiz dessa equação você vai ter a vezes alfa ao quadrado já que alfa é uma raiz mais b sobre alfa mais c igual a 0 como alfa é diferente de 0 a gente pode fazer o seguinte dividir toda essa equação por alfa ao quadrado quando você faz isso quando você faz isso olha o que acontece simplifica aqui aqui vai dar aqui vai dar b sobre alfa e aqui vai dar c sobre alfa 2 igual a 0 igual a 0 então 1 sobre alfa passa a ser uma raiz dessa equação aqui a mais bx mais cx2 igual a 0 o que foi feito dessa equação para essa trocou-se o c pelo a então está aí demonstrado porque o Edinho faz isso e é uma boa saída às vezes para resolver uma equação do segundo grau por soma e produto quando quando o teu a não é diferente de 1 quando o teu a é diferente de 1 que foi o caso aqui o a era diferente de 1 eu troquei o a pelo c beleza muito bem então nós chegamos a raiz da equação irracional a raiz 1 1 é raiz 5 menos 1 4 raiz de 4 2 menos raiz de 1 é 1 2 menos 1 vai dar 1 é raiz muito bem mas ele pedia aquele aquela expressão pi ao cubo mais vamos dar uma organizadinha nesse polinômio pi ao cubo mais 12 pi ao quadrado mais 48p mais 64 sobre pi ao quadrado mais 8p mais 16 a muito bem com um pouquinho de esforço a gente conclui isso aqui é o cubo de uma soma isso é p mais 3 perdão mais 4 ao cubo cubo do primeiro p ao cubo 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo 12p2 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo dá 48p mais 64 isso aqui é o quadrado de p mais 4 p mais 4 ao quadrado então simplificando isso você vai ter p mais 4 como p valia 1 a gente já tinha encontrado a resposta é a letra E bom olá pessoal estamos de volta com mais um probleminha aqui seja y x y z pertencerem os naturais tá quando eu formulei esse problema eu coloquei naturais sem o zero mas nem precisa né porque se um deles fosse zero esse produto seria zero tá produto de pelo menos um é desses fatores é desses produtos tá seria zero o que eu quero dizer com isso se o x fosse zero esse produto seria zero esse seria zero se o y fosse zero esses dois seriam zero né se o z fosse zero esses dois seriam zero mas como ninguém é zero ali então você não tem é o zero ali né pertencer de naturais tá pertencer de naturais mas ninguém é zero esse é um sistema arranjado né porque se você multiplica as três equações você tem x ao quadrado é aparece aqui e aqui multiplicando as três equações x2 o y aparece aqui e aqui aparece ao quadrado z aparece ao quadrado tá e aqui vai ficar 6 vezes 8 48 48 vezes 12 576 extraindo a raiz quadrada x y z é raiz de 576 que é o quadrado perfeito da 24 não há necessidade de considerar mais ou menos né porque como eu falei x y sendo naturais eles são necessariamente positivos tá muito bem e aí dá pra calcular facilmente quem é o x quem é o teu y e quem é o teu c basta você observar o seguinte ó o produto x y não é 6 da primeira equação é então o z ficou de fora z vai ser 24 dividido por 6 z vai dar 4 né já matamos isso depois você sabe que x z é 8 h aqui ó x z é 8 se x z é 8 produto deles o y ficou de fora é 24 dividido por 8 y é 3 né y vai ser igual a 3 e aí e aí eu posso usar o mesmo associio posso aproveitar né se o y é 3 claro que x y sendo 6 x vai ser 2 então os números são 2, 3 e 4 então vamos analisar as opções x y z é divisível por 5 não falso é 24 x é um quadrado perfeito não x é 2 não é quadrado perfeito falso y mais z é um primo é um número primo é x mais y dá 5 que é um número primo isso é verdadeiro x é ímpar não x é par esse é falso z é primo não z é 4 é falso então a única opção verdadeira é a letra c uma questão manjada né tá bom gente deixa lá seus comentários suas críticas esse é mais um bônus para o pessoal que vai fazer ficar sem tá bom com as questões mais ou menos inéditas tá um abraço até o próximo vídeo